Salve, salve galera, eu estou aqui na ilha do Fundão, bem na torre de Marfim, aqui atrás de mim é um novo prédio do Instituto de Química da UFRJ e aqui atrás, durante o Rio 2016, durante as Olimpíadas, vão ser testadas mais de 5 mil amostras de sangue e urina dos atletas para descobrir se eles estão ou não usando o Game Shark, se eles estão ou não roubando para conseguir as medalhas. Então esse vai ser mais um, o Aralto da Torre. Então galera, hoje a gente vai falar sobre o antidoping que vai acontecendo nas Olimpíadas aqui do Rio 2016, que vão ser feitos naquele prédio que eu mostrei para vocês. Então como é que vai funcionar? Quem é que pode ser testado? Na verdade, todos os atletas podem vir a ser testados, eles são escolhidos de modo mais ou menos aleatório. Por que mais ou menos aleatório? Como é que funciona? Todos vão ser testados, todos podem vir a ser testados, mas os que tem melhor desempenho vão ser testados com certeza. Então aqueles que ganham medalha, ou os que tem um desempenho melhor, são testados. E a organização antidoping também acompanha o resultado desses atletas durante todo o ano, então se eles têm um desempenho muito melhor do que eles vêm tendo antes, isso é um ponto para desconfiar de que eles tenham usado algum tipo de droga para melhorar o desempenho, eles são testados nesse caso. E quando que os atletas podem ser testados? Podem ser testados a qualquer momento. Então eles podem ser testados, inclusive se eles estiverem de madrugada dormindo em casa, e eles foram escolhidos aleatoriamente para serem testados, o fiscal da agência antidoping vai na casa do cara, bate lá, e ele tem que fazer o teste naquela hora, de sangue e de urina, e ponto. E é isso aí. Então ele é obrigado a fazer o teste independente do momento que ele esteja, e não adianta fazer birra, porque vai ter que fazer. E como é que funciona a coleta? Então os testes são feitos tanto em amostra de sangue quanto amostra de urina. Então amostra de sangue, um técnico da agência antidoping vai lá e coleta o sangue do atleta em dois frascos, certo? Então usando dois frascos de sangue, e também vai ser coletado dois frascos de urina, que o atleta vai coletar, e ele vai ser sempre vigiado pelo fiscal da agência antidoping. Então ele tem que fazer xixi na frente do cara, obviamente do mesmo sexo. Então se o atleta é um homem, vai ter um homem fiscal, se o atleta é uma mulher, vai ter uma mulher fiscal. Mas eles vão ter que coletar isso para evitar que o atleta tente burlar o sistema e coloque a urina de uma outra pessoa, no caso. Então o cara tem que olhar lá e ver se o cara efetivamente está fazendo xixi no potinho. Então são dois, porque dois? Porque um vai ser testado, uma amostra de sangue e uma amostra de urina testada, para procurar algum tipo de droga ilícita, que não pode ser usada. Ou o outro é uma contraprova. Então se o primeiro dá positivo, o atleta tem o direito de ser retestado com uma amostra coletada no mesmo dia. Então ele é testado naquela segunda, se der as duas positivas, então ele vai ser alegado como culpado de doping. E aí vai depender do julgamento dele, se for um doping que ele fez de propósito, se ele fez sem querer, se ele tomou alguma coisa que ele não sabia, que o conto de uma substância é proibida. Então vai depender do julgamento, que pode minimizar a pena. O atleta, independente se foi por querer ou sem querer, ele é culpado. Se for encontrado em uma doglice, mesmo se ele comeu um pãozinho que tinha um negócio que ele não sabia que era proibido, ele vai ser culpado, embora a pena pode ser reduzida, porque não foi intencional. Mas o atleta, é obrigação do atleta saber tudo o que ele come, se é proibido ou não. Então não saber que alguma coisa tinha, não quer dizer que ele não é culpado. E o que é testado nesses exames? Então o que a gente tenta procurar na urina e no sangue? Então as pessoas procuram estimulantes, drogas ilícitas com cocaína, maconha, esteroides anabolizantes, se o cara está tentando ficar mais forte, então isso é proibido também. Também beta-bloqueadores que regulam a pressão arterial, uma pressão sanguínea, então isso também é proibido, se ele está usando isso ou não, se ele quer melhorar o desempenho dele. Hormônios de modo geral também, então por exemplo a eritopoitina, que é um hormônio produzido pelo corpo que aumenta, estimula a produção das células vermelhas do sangue e carrega o oxigênio, então isso também é tomar esse hormônio é proibido, porque você vai aumentar a quantidade de células vermelhas, aumenta a oxigenação do sangue e teoricamente aumenta a resistência do atleta, o vigor físico do atleta, a quantidade que ele aguenta correr. A gente também tenta detectar no sangue se o atleta borlou e tentou fazer uma transfusão de sangue, por exemplo, então se ele tentou transferir sangue de alguma outra pessoa para ele, então uma pessoa toma o hormônio, fica com mais células vermelhas e depois ele transfere o sangue de uma pessoa para outra, então ele vai ficar com sangue melhor, com melhor desempenho, mas o hormônio não vai estar lá, então isso também é procurado fazer análise do sangue para saber se sofreu uma transfusão recente ou não, também é proibido. E os diuréticos também são proibidos, os diuréticos teoricamente não dão nenhuma melhora para o atleta de modo geral, mas o diurético ajuda a disfarçar o que o atleta está tomando, então se ele toma o diurético, ele vai fazer mais xixi, então ele elimina mais rápido, por exemplo, anabolizante e outras coisas que saem na urina, e aí ele tenta mascarar se ele tomou alguma coisa ilícita ou não, então nesse caso são os chamados agentes mascarantes, os diuréticos são proibidos também, você não pode tomar diuréticos se for um atleta profissional. Então como é que essas coisas são testadas? Aquele prédio custou para o governo federal, junto com o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação, cerca de 170 milhões de reais em prédio e equipamentos, equipamentos de última geração e super caros, que vão ser usados durante a Olimpíada, mas também vão ser usados pela universidade quando a Olimpíada acabar, então é um chamado legado olímpico aqui para a universidade. Um dos aparelhos que eles usam lá, abrevia como gás-massa, ele é um cromatógrafo a gás acoplado junto com espectrômetro de massa. Para que serve isso? Então você vai pegar a amostra de urina do atleta, então você vai querer medir nesse cromatógrafo a gás, e você é capaz de separar as moléculas que estão nessa urina, moléculas que foram transformadas em gás antes, elas não são aquecidas, elas volatilizam, ou seja, elas passam do estado líquido para o estado gasoso, e elas são separadas pela coluna, então isso é chamado cromatografia, é você separar essas moléculas de acordo com a afinidade, ou com mais elas se aderem ou não à coluna que tem no equipamento, ou se elas são mais hidrofóbicas, ou seja, se elas gostam mais de água ou mais de óleo, então elas vão sendo separadas assim, então a primeira coisa que você faz é separar as moléculas, de modo que você tenha diferentes moléculas, então você tem um montão de coisas reunidas, tudo junto na urina, você não consegue separar as coisas, e o primeiro passo é você separar essas diferentes moléculas que estão na urina. A espectrometria de massa vai permitir que você identifique cada substância que está na urina depois que elas foram separadas, então elas passam no cromatógrafo, vão para o espectrômetro de massa, o que o espectrômetro de massa faz é jogar um laser de alta energia nessas moléculas, então elas se tornam ionizadas, elas têm carga a partir daí, então essa carga vai permitir que elas sejam atraídas para o outro lado do espectrômetro de massa, quando elas são atraídas, então elas voam na direção contrária, e o espectrômetro de massa mede o tempo que elas levam para chegar do outro lado, esse tempo que ela leva para chegar do outro lado, tem a ver com a carga que ela tem, que normalmente é a mesma para todas as moléculas, então o que define realmente é o peso da molécula, é a massa que a molécula tem, então quanto mais massa ela tiver, mais tempo ela vai demorar para chegar do outro lado, porque entre aspas ela está mais pesada, embora não seja o termo correto, então a massa maior, mais tempo ela leva para chegar, então você consegue saber exatamente qual é a massa daquela molécula, e como cada combinação de átomos vai ter uma massa diferente, então você consegue saber qual molécula é cada uma, certo? Então a gente tem um banco de dados com todas as moléculas que tem, tanto que você está procurando algum tipo de hormônio esteroide, você sabe que a massa do hormônio esteroide é X, e só aquele hormônio esteroide tem aquela massa, quando a molécula voa, se você identificar aquela massa, quer dizer que o atleta tomou hormônio esteroide. Um outro equipamento que tem lá, também é acoplado ao espectrômetro de massa, mas no caso não é um cromatógrafo a gás, é um cromatógrafo líquido, então ao invés de você separar as moléculas em forma gasosa, você usa o líquido para separar, então você vai conseguir analisar outros tipos de moléculas, então por que a gente usa a espectrometria de massa ou ao gás ou acoplada à cromatografia líquida? A gente vai usar esse tipo de equipamento principalmente para detectar moléculas pequenas, então pode ser hormônios esteroides que são pequenos, pode ser drogas ilícitas como cocaína ou maconha, estimulantes de modo geral, drogas pequenas como os beta-bloqueadores, essas coisas são detectadas por esses dois equipamentos. Tem uma coisa muito interessante que eu sempre fiquei na dúvida, que era como a gente vai conseguir diferenciar, ou como eles conseguem diferenciar, se o esteroide que foi detectado na urina do atleta é dele ou não, e se for um atleta que por algum motivo, geneticamente ele tem muito mais esteroides, hormônios esteroides do que os outros. Como é que você vai conseguir saber o que é endógeno, ou seja, o que o atleta produziu, o corpo dele produziu, ou exógeno, o que foi que injetaram ele, ou ele se injetou? Então é muito interessante a técnica que eles usam para fazer isso, porque o nosso corpo usa para fazer os esteroides o que a gente come, então tudo o que a gente come vai ser metabolizado pelo corpo, parte desses átomos de coisas que a gente come vão ser usados para fazer hormônios esteroides. Os hormônios esteroides que são produzidos pela indústria farmacêutica, que são injetados nas pessoas, que as pessoas usam como droga para ficar mais fortes, eles são normalmente derivados a partir de plantas, que usam não aqueles que a gente come, bem, planta não come, não o que a planta come, mas usam o gás carbônico presente na atmosfera, e você tem uma diferença no carbono das coisas que a gente come, e uma diferença no carbono presente na atmosfera, que são os isótopos de carbono. Eles são muito parecidos, é certo que a massa é um pouquinho diferente, então como a gente tem espectrômetros de massa muito sensíveis hoje, a gente consegue separar os esteroides que são feitos por animais, e os esteroides que são feitos por plantas, por essa pequena diferença no carbono. Então, se um atleta tem a mesma quantidade de esteroides, por exemplo, tem esteroides normais, ou tem um pouquinho a mais, ou muito a mais do que o outro, a gente consegue saber se ele recebeu hormônio esteroide de fora, se ele se injetou com hormônio esteroide ou não. Então não tem como fugir dessa. A espectrometria de massa é usada para moléculas pequenas, e quando são moléculas grandes, quando os atletas usam proteínas ou hormônios que são proteínas, e a gente não consegue identificar muito bem por espectrometria de massa, ou pelo menos não usando gás, massa ou cromatografia líquida acoplada ao espectrometro de massa. Então a gente vai usar técnicas que detectem proteína, e a gente usa muito anticorpo para fazer isso. Então, se vocês sabem como funciona o anticorpo, o anticorpo é uma proteína produzida pelo nosso corpo, contra, ou seja, que vai se ligar em outras proteínas, tá? Então quando você é infectado por um vírus da zika, por exemplo, a primeira coisa que o seu alcanismo vai fazer é reconhecer aquele corpo estranho, e começar a produzir anticorpos que se liguem nas proteínas do vírus. Então a gente pode usar anticorpos para detectar qualquer tipo de proteína. Então se a gente tem, por exemplo, um anticorpo anti-eritoproitina, que é aquele hormônio que eu falei que aumenta a quantidade de células vermelhas no sangue, você pode tentar detectar se o atleta tem um excesso de eritoproitina no sangue ou não. Então o que a gente faz? A gente pega o sangue do atleta, separa as proteínas daquele sangue, e vai fazer o que a gente chama de eletroforese. Então a gente vai separar as proteínas por diferentes tamanhos. As proteínas mais pesadas, as proteínas maiores, ficam na parte de cima do gel, e as proteínas mais leves, as proteínas menores, uma parte de baixo do gel. E depois então a gente vai jogar um anticorpo anti-eritoproitina ali em cima, todas aquelas proteínas separadas. Então se o anticorpo ligar na eritoproitina, a gente vai conseguir identificar que ele tem a eritoproitina, um excesso de eritoproitina. Então aquele atleta vai ser acusado de tentar roubar no jogo. Uma outra coisa que pode ser feita, é que os hormônios, quando eles são proteínas, alguns deles têm uma fluorescência intrínseca. Então eles se acusam quando eles estão lá. Então é muito mais fácil de identificar. Então como é que funciona a fluorescência? Você tem a proteína, a proteína é feita por diferentes aminoácidos, e alguns aminoácidos têm uma fluorescência intrínseca. O que é isso? Então se você joga uma luz, por exemplo, uma luz ultravioleta naquela proteína, a proteína recebe essa luz ultravioleta, absorve essa luz ultravioleta e emite uma luz um pouquinho mais fraca. com um pouco menos de energia, que vai ser uma luz visível. Então a gente consegue detectar essa luz visível, com um aparelho chamado fluorímetro. Então ele detecta fluorescência, certo? Então ele joga a luz ultravioleta e detecta a outra luz que vai ser emitida. Então se tiver um excesso daquele hormônio naquela amostra de sangue ou na amostra de urina, a gente vai conseguir detectar se aquele cara usou ou não drogas. E por último, uma outra coisa que é feita é a análise do sangue, de modo geral, para saber se o cara fez ou não uma transfusão de outra pessoa, pegou sangue melhor de outra pessoa para ter uma melhora na sua atividade física durante o jogo. Então o que a gente usa é a mesma coisa que tem nos exames que você faz de rotina. Então você pega o exame de sangue, que o médico pede o hematograma, e aí vem lá contar as células vermelhas, células brancas, aquelas coisas todas. Então a gente faz isso, tanto se você vê alguma coisa muito diferente ali que você consegue ver. E um outro aparelho que tem é o chamado citômetro de fluxo, que ele consegue, é um aparelho que separa a célula uma a uma, então ele tem um capilar muito fininho que você consegue separar a célula uma a uma. Então só passa uma célula de cada vez e ele tem um leitor a laser. Então com esse leitor a laser passando uma célula de cada vez, ele consegue saber o tamanho da célula e que tipo de célula é. Então você consegue contar exatamente quais são as células que estão ali. Então se tiver alguma diferença, alguma coisa suspeita, aquele da tela pode ser acusado de tentar roubar no jogo. Então pessoal, é assim que a nossa universidade está se preparando para ajudar nos jogos. Jogos Olímpicos, do Rio de 2016. Então pessoal, pessoal que está bem equipado para detectar se alguém está tentando roubar nos Jogos Olímpicos. E ameaçou de champs satélites que não tentem, porque vão ser pegos. Então galera, se vocês ficaram interessados, eu vou botar na descrição do vídeo aqui embaixo um link para um vídeo que mostra o prédio do Instituto de Química por dentro. Então mostra os equipamentos, mostra o pessoal lá usando, bem legal o vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clica lá embaixo, clica no joinha para mais pessoas poderem ver o vídeo. se inscreve no canal para receber as atualizações por e-mail e compartilhe nas redes sociais para os amigos poderem ver. Beleza? Então, até a próxima. Então é um cromatógrafo agraes. Graes.